Música Dona Celia, o que aconteceu? Eu tenho uma trajetória aqui no Ministério da Mudança de Vida desde 2010. Foi quando eu participei em 2010 a primeira vez do propósito de 52 dias. Eu não conhecia o Ministério e aí entrei e tal, fiquei engatinha um pouquinho no primeiro mês até que eu decidi fazer porque no dia que eu ouvi a chamada desse propósito, falando que realmente pessoas que restauravam a vida e tal, né, que eu peguei e foi onde eu decidi. E realmente eu estava com a vida derrotada, eu falo, eu ainda brinco que eu mora, a minha vida estava no subsolo do poço, não era nem no fundo do poço, né, está lá no fundo, no subsolo. Aí, então, eu me entreguei mesmo e fiz os 52 dias. Foi sacrificante. Eu não tinha dinheiro nem para andar de ônibus. trabalhando, tá, eu não tinha dinheiro para andar de ônibus e eu ali na luta e buscando, buscando. Aí me batizei dali alguns meses, uns três meses, quando foi logo em junho do ano seguinte. Aí minha vida foi, que todo mundo falava aqui que Deus fez um pacote e deu para mim, porque eu ganhei cargo no emprego que eu estou lá há 22 anos, já estou para me aposentar, estou me aposentando e eu não conquistava nada, eu era briguenta, eu, enfim, sabe, era complicado. E eu consegui em um mês um cargo, que eu tanto esperava, o apartamento que eu já estava investindo e de repente me chamaram para comprar o apartamento e falei, e agora? Para assinar o papel, eu não tinha dinheiro nem para andar de ônibus, quanto mais? Para pagar um financiamento de apartamento. Eu consegui o apartamento com o financiamento total, o banco me financiou total e ganhei de presente ainda um carro na ocasião do meu filho mais velho e que estava iniciando no Ministério também, ele me deu um carro de presente. Então, aí foi aquele pacote e assim foi, e minha trajetória foi só ascensão. Então, quando foi, para resumir esse pedaço, quando foi em 2015, eu descobri que eu estava com cânceres, porque eu tive quatro cânceres, aqui o pessoal que me conhece viveu tudo isso comigo e eu ali, né, a luta foi operada do intestino, foi operada do cérebro, tive metástase, né, e quimioterapia do pulmão, quimioterapia, radioterapia e tal, e estou aqui. Mais que vencedora, isso eu já dei. Agora, quando foi no começo do ano, eu aqui fazendo, né, eu estou trabalhando na obra, né, sou cooperadora, fui levantada cooperadora e tal, e fazendo, e fazendo todos os propósitos, tudo que é possível, tudo que eu tinha condições, eu sempre abracei. Aí, quando foi em fevereiro, eu levei um tombo, levei um tombo, demoraram para descobrir que estava quebrado, que estava rompido o ligamento, enfim, e passei por tudo isso daí. Quando eu fiz a cirurgia, que eu consegui fazer a cirurgia na mão, que foi agora no começo de junho, fazia um mês que eu tinha feito a cirurgia, eu levei outro tombo, justamente pelo desequilíbrio de estar com gesso e tal na mão, e quebrei a outra, onde eu tive que passar por uma cirurgia com urgência, teve que costurar com fios, não sei, tá, se conta lá e tal. Só que isso, é como a gente diz, né, tem coisas na vida da gente, quando a gente está na fé, que Deus transforma aquilo que seria uma desgraça, transforma em bênção, entendeu? Aquilo que qualquer pessoa era para ficar em casa chorando desesperada pela dor, os dois braços, eu, por causa da cirurgia do intestino, na ocasião, eu agariei uma bolsa de colostomia, eu tenho essa condição hoje em dia de usar a bolsa, porque é irreversível a cirurgia, perdi parte do intestino. Então, mesmo com o sacrifício para trocar a bolsa, mesmo com o sacrifício com as duas mãos desesperadas, eu ali na luta e estou usando o Uber, hoje em dia deixei meu carro em casa e estou usando o Uber, porque não tem outro, né, e é uma bênção esse Uber para nos socorrer. E está sendo maravilhoso, porque o que eu estou dando testemunho, porque eu não entro no carro de um e deixo ele embora sem o testemunho, porque aí pergunto o que aconteceu no braço, aí já é um gancho para eu contar toda a minha história para cada um, no mínimo é de cinco a oito minutos, eu ando com um, né, aí já aproveito e conto e faço tudo. E aí a gente vê, presbítero, quantas pessoas perdidas, quantas pessoas crendo de maneira, dizem que crê em Deus, mas a gente vê que é de maneira errada. A pessoa continua no mundo, eles mesmos testemunham para mim, que bebem, que fumam, que não conseguiram parar, mas que Deus entende, né, ainda falam isso para mim, né, e tem muitos que eu falo, não moço, não é assim, Deus entende, não. E aí a gente, mas a gente fica numa situação que você tem que ter uma cuidado até para como você fala para a pessoa, porque aí a pessoa não vai te dar chance de falar, né, de falar de Deus. Então o que está sendo gratificante para mim é eu poder levar a palavra do Senhor para todas essas pessoas. Eu já passei pelo menos uns 50, eu andei esse mês e sempre passando, né, e sempre voltando agora no meu assunto, no serviço, né, eu estou me aposentando e consegui tudo aquilo que eu queria, eu vou me aposentar com todos os benefícios que eu sempre sonhei que eu tenho direito, entendeu, coisas que ficaram paradas no tempo que eu estava com câncer, que foi a sexta parte, foi bienio, mas que eu voltei a trabalhar e conquistei tudo isso. Se eu não tivesse a fé, o amor que eu tenho em Deus, o amor que eu tenho no Ministério Mudança de Vida, o suporte que o Ministério Mudança de Vida me dá, os bispos, a bispa, todos, né, daqui que trabalham no Ministério, se eu não fosse esse suporte, se eu fosse uma pessoa que realmente não tivesse agarrado essa fé, com todo o carinho, com todo o amor que eu tenho por Deus, eu não teria suportado. Só estou aqui realmente pela fé, uma fé que é inabalável com tudo isso, como o senhor falou, né, com tudo que eu passei e se não fosse pela fé e pelo suporte que o Ministério me dá, creio que não teria dado certo. Hoje a senhora está aqui, é um testemunho vivo do poder de Deus e usa isso em favor do reino, é um testemunho por onde passa, as pessoas que encontram, fala do amor de Jesus, fala do que Deus fez na vida da senhora e isso tem sido uma bênção para a obra, porque a senhora tem arrebanhado pessoas, tem ganhado almas para Jesus Cristo, tem falado do amor de Deus, não é verdade? É verdade, falo do amor de Deus e evangelizo também, tá, eu faço, como eu disse, eu trabalho na obra, né, trabalho com a evangelização lá para os idosos, né, e tudo, tudo que é possível eu faço, sim, e realmente é engrandecedor, entendeu, é maravilha, são maravilhas que Deus faz e tudo que eu fizer é pouco, eu sinto aquele desejo de fazer muito mais, como eu participo do louvor, já estou fazendo aula de canto, aula de teclado, entendeu, fiz a matrícula lá, tive esse probleminha no braço e tal, mas está tudo certinho lá e vou fazer, e ainda conversando com o bispo, um dia desse eu falei, bispo, ainda vou estar tocando louvor, quando o presbítero Fernando, que é o meu filho, estiver pregando, eu quero tocar um louvor para ele, entendeu, eu tenho muito para fazer na obra ainda, muita coisa, eu quero viver muitos anos, então brinco ainda com Deus, eu quero viver, eu quero viver, porque eu quero fazer tudo aquilo que o Senhor confiou na minha mão, porque se o Senhor me manteve aqui, viva até agora, é porque ele tem um propósito muito grande, então eu quero aproveitar ao máximo. Feliz? Muito feliz, com a boca cheia de risos, muito feliz sim, graças a Deus.